Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Estou tão feliz. O rincão praticamente cheio para começo da manhã. Significa que a tarde vai lotar. E amanhã está super lotado. Eu tenho experiência aqui com o evento. E sei como é que é. No domingo de manhã, vocês ainda estão acordando, tomando café. Uns fogem, uma aparecida. E Campo do Jordão, vão chegando a tarde. Com certeza um número será bem maior. Estou vendo tanta gente querida, como o Geraldinho ali. E tantos outros amigos. Um abraço a todos vocês que estão aqui conosco. Na verdade, o tema desse acampamento é o convite. A gente ser testemunho, a gente ser sal. Nós sermos luz a partir da coisa mais importante, que é a comunhão. Eu quero começar, inclusive, agradecendo a Luzia. Santiago, porque fez comunhão comigo hoje pela manhã. Me aconteceu o imprevisto. E eu preciso viajar. Que é a coisa mais comum, eu viajar constantemente. Quando pergunto, onde é que você mora mesmo? Eu digo, na TAP, na Alitalia, na TAM, na Azul, na Avianca. Porque eu nunca vi viajar tanto. Esse mês eu ainda completo quatro países. Países que me faltam. Então eu viajo realmente muito. Então eu preciso viajar. E a Luzia... Eu perguntei a Luzia, quem é que pode me dispensar? Ele disse, ninguém. Eu disse, não faz isso. Eu realmente preciso faltar. E, enfim, eu sei que é muito ruim para a Canção Nova, quando divulga um evento, divulga quem vai estar presente, e alguém falta. E também vocês vão ter uma paciência comigo com uma voz. Esse calor de 40 graus, vem para o clima chuvoso, e o frio, e a garganta que acolá falta. Já pedi também, fazendo comunhão a Milton da Boa Nova, que já faço comunhão com ele, na nossa arquidiocese também hoje, para me ajudar, concluindo, que é o carisma dele, não é? É a música, é a oração, cada um tem o seu. Ele também vai me ajudar, fechando, nesta manhã. É muito bom. Então a Luzia começaria hoje pela manhã. E aí eu liguei para ela, se você decide o que é que você quer, sem nenhuma dificuldade, eu podia trocar com a Cátia, que era do segundo horário, mas com a Luzia, me era mais agradável. Então nesta manhã, eu vou trazer para vocês, na verdade, testemunho de vida. Porque não é fácil fazer comunhão. É fácil, muitas vezes, a gente ser vítimas de uma confusão, de uma calúnia, mas fazer comunhão nem sempre é fácil, porque são renúncias, são perdas. Muitas vezes a gente tem que colocar as nossas armas no chão. Então eu quero trazer nesta manhã, testemunhos que eu tenho vivido, não dos outros, mas de experiência pessoal minha, de família, mas também da própria fraternidade. E eu quero trazer também um exemplo familiar do meu pai. O meu pai era muito interessante, ele já é falecido. E uma criança de sete, oito anos, ele guarda muitas memórias. É assim ou não é? Da infância. Pazezinho tem aquelas músicas, né? De muitas coisas, do meu tempo de criança, guardo sempre na lembrança, o aconchego do meu lar. O meu pai, ele não tinha prática religiosa. Religiosidade. Prática de ir à igreja, prática de rezar. Eu nunca vi ele fazendo o nome do pai, eu rezando uma ave maria. Mas ele tinha umas coisas muito interessantes. Então eu pequeno, o meu pai era o único carro que existia no povoato. Então o carro dele era o carro da sociedade, era o carro para tudo. Ele era comerciante, era macineiro, um grande macineiro que vai na obra de Maria, percebe tantas artes que tem, quem vem aqui no santuário da Canção Nova, vê a Via Saca, vê a Pietá, vê a imagem de São José, vê uma Via Saca de tamanho natural, é um irmão meu que faz, porque ele herdou do meu pai. O meu pai era totalmente, era um grande artista. Ele pegava madeira e desenhava o que vocês pudessem imaginar. É lógico, meu irmão faz no marmo, na pedra hoje, porque a madeira já são outros irmãos que fazem. Eu fiz o caminho totalmente religioso, porque com 17 anos eu conheci o poder do Evangelho, que mudou completamente a minha vida, porque eu não tinha prática nenhuma religiosa. Mas o meu pai me ensinou muita coisa, é lógico, a gente é o produto do berço familiar, que a gente tem. E aí na fé, no poder do Espírito Santo, Deus vai modelando a gente como se modela o barro. Foi assim que Jeremias, Deus falou com ele, vai na casa do oleiro e vê como ele modela o barro. Então Deus também vai modelando a gente, segundo os princípios cristãos e da fé. Então meu pai, ele estava sofrendo muito naquela manhã. Ele estava tendo muito trabalho, ele chamava em alguns momentos alguns palavrões com o carro. Não era com ninguém, era consertando a caminhonete dele. Então ele tinha diversas habilidades, ele também consertava o carro. E é lógico, os filhos, eu sou o segundo, eu fiquei observando. E eu escutei quando o meu pai disse isso. feliz não era ele. Meu pai era muito interessante. A água, quem levou para o povoado foi ele. Quem levou a energia, gastou uma fortuna para ele beneficiar também quem quisesse, ele. O primeiro cinema, aquelas máquinas grandes, colocava todo mundo na frente da minha casa, ele colocava um tecido branco, todos poderiam ver os filmes gratuitamente. Primeira televisão. Ninguém no povoado dizia que tinha outro candidato em respeito ao meu pai. Mas a minha casa era uma comunidade. Primeiro, porque eu tenho três irmãos, já é uma comunidade, de verdade. não tem como não ser uma fraternidade. Não tem como não ser. Então, na minha casa todo mundo comia, quando tinha um jogo do Brasil, todo mundo ia, era um por cima do outro, era muito interessante. Então, esse espírito de ser fraterno, de construir, de estar junto, eu herdei já dos meus pais. Minha mãe, quando fazia pomonha, canjica, milho, ela fazia naqueles panelões grandes. Dizia, porque vai sempre chegar a gente aqui e aí tem comida para todo mundo. Isso é de quem é de comunidade. Então, meu pai disse, feliz não sou eu que tenho esse carro. Feliz não sou eu que sou a única pessoa nessa comunidade que tem um carro. Veja, feliz é um homem que anda e tem o seu cavalinho que não quebra, o seu jumentinho que não quebra. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Ele valorizou o jumentinho, dava menos trabalho dele que tinha o seu automóvel. Então, eu cresci nesse ambiente de construir junto, de tentar não gastar energias com briga e com divisões. Mas a gente gastar energia com o evangelho, com a comunhão e com a unidade. Inimizado, ele não queria com ninguém. com ninguém. Ele tinha um senso de justiça que era uma coisa espetacular. Então, ele também me ensinou uma coisa que eu quero hoje trazer para vocês nesta manhã. A Mildo perguntou, diga aí como é que vai ser a tua pregação para eu me inspirar na oração. Eu disse, não, eu vou trazer um testemunho de vida. Convidar os meus irmãos da fraternidade que eu já o faço com quase todos aqui. E também vocês a construirmos pontes e derrubar os muros. A fazermos comunhão porque a gente só ganha com isso. E quem ganha acima de tudo é o reino. Então, meu pai disse que inimizade a gente não poderia ter com ninguém porque a gente corria riscos. Ele era a pessoa que levava todo mundo, as mulheres levavam para a maternidade e doente. Quem tivesse inimizade com ele estava ruim. Ele também era comerciante, todo mundo precisava dele porque ele era o comerciante único, comerciante assim, da região. Então, todo mundo, uma porta, uma janela, uma madeira. Era ele que tinha que fazer, uma cama. Então, ele tinha muita amizade. Então, ele disse, inimizado, vocês não queiram com ninguém. Não gastar energia com briga com ninguém. A gente já tem muitas dificuldades, muitos problemas. A vida não é fácil, a vida já é difícil. A vida já é uma via cruz. Jesus mesmo diz no seu evangelho, quem quiser me seguir, toma a sua cruz e me siga. e me siga. Então, ele disse, não tenha inimizade, briga com ninguém, porque um dia possa ser, não é que você vai precisar, mas, pode ser que um dia você precise. Diga para quem está do seu lado, não queira inimizade com ninguém. Possa ser que um dia você precise. É ou não é isto? Eu tenho tantas pessoas que aparentemente não eram importantes para a minha amizade. Porque construir uma verdadeira comunhão é sem busca de interesse, se não é uma autêntica comunhão. se não, não é uma autêntica comunhão. Mas eu tenho tantos amigos, tantas pessoas que aparentemente não poderiam me oferecer nada, e hoje são pessoas importantes, são pessoas influentes, são pessoas grandes. dizem comigo, o caminho dá muitas voltas. Dá ou não dá? Caminhos que muitas vezes você acha que não vai trilhar, e você trilha. Por isso que o evangelho fala que a gente tem que ter cuidado, porque a gente pode estar hospedando um anjo e não sabe que é um anjo, é ou não é assim? Pois já me aconteceu isso na minha vida como obra de Maria. Eu hospedei uma pessoa que no futuro se tornou um anjo para nós. Ontem eu disse para ontem não, esses dias eu estava com Hamilton, eu disse para ele, rapaz, tu deve deixar o congresso e vai para um compromisso, porque essa pessoa pode ser um anjo na tua vida, uma pessoa importante, tu conhecer. Eu tenho uma amizade com o cardeal Dom João Aviz, quando ele era padre, ele não mudou, se tornou bispo, a ser bispo, cardeal, pode ser até papa, porque eu estou trazendo um exemplo de uma pessoa alta, grande, mas eu posso trazer alguém que está mais próximo, mais perto de você, fazer comunhão, fazer parceria, construir ponto e junto, não incomoda ninguém, ninguém tem nada a perder, a gente só tem a ganhar, então meu pai disse isso, não queira inimizado com ninguém, e eu fiquei isso, garoto, porque eu me separei deles muito cedo, então, uma certa vez, sobre um espaço da obra de Maria, esses jovens, a gente não tem muitos, são poucos, a gente acolhe mais parentes, jovens de parentesco, para se recuperar das drogas, Hamilton, da Boa Nobre, que tem diversos centros, estou citando ele, porque tem outros carismas, porque ele está aqui, próximo, um excelente trabalho de cura desses jovens, eu tenho um testemunho autêntico, de excelente recuperação nesse campo feito pela Boa Nova, então, os meninos soltaram uns animais, e é lógico, a cerca do vizinho não estava muito boa, e os animais, as cabras que tinham, pelaram um monte de plantação, e o homem ficou chateadíssimo, nem foi comigo, manda pagar a conta, mas ele ficou chateado, desse péssimo vizinho, chamou inclusive, criticou os meninos, olha, me criticar, ele pode até fazer, mas criticar esse jovem, ele está correndo um grande risco, não é assim, Hamilton, chamado de ladrão, de marginal, de bandido, porque eles ainda estão se recuperando, eles não estão recuperados, dá um tiro nesse, dá uma pisa, rapidinho de noite, é melhor ele me criticar, do que criticar esse menino, basta dois desses, vai lá dar uma pisa, estou brincando com vocês, mas isso eu realmente, eu disse, diga, o tempo passa muito rápido, passa ou não passa? Diga, para quem está do seu lado, o tempo passa muito rápido, diga, isso é um ditado popular, mas na prática acontece, diga assim, nunca dessa água eu não beberei, nunca diga, você não pode dizer isso, nunca dessa água eu não beberei, corre risco ou não corre? E se só está água na sua casa, e só seu vizinho tem? Pois aconteceu isto? De repente, os anos se passaram, e os dois vizinhos ficaram obrigados, a obra de Maria e o vizinho, nesse sentido, cada um para o seu lado, não é bom isto, é bom a gente caminhar juntos, somar as forças e construir pontos, quando foi um dia, o administrador percebe que encosta os caminhões de telefones e beirando, não era dentro da área nossa não, mas as beiradas da nossa seca por dentro, não podia ser por fora, porque era uma montanha de pedra assim, tinha que colocar os portes altos, tem um rapaz que vai estalando telefone e luz, e ele perguntou, mas quem é vocês mesmo? Entraram e não se identificaram? Não, a gente veio colocar aqui telefone, internet, para o vizinho aí do lado, não, vocês não podem fazer isso, não, mas vocês não estão sabendo, não, vocês não autorizaram, não, de forma nenhuma, vocês podem voltar, não, a gente volta, claro, a gente volta, a gente só pode fazer isto, se vocês autorizaram, porque a área é de vocês, então, me liga, ó, é por dentro, é apenas, não vai atingir nada, mas eu mandei voltar, e como é que é? eu disse, volta, é lógico, oi por oi, deito por dente, é assim ou não? Não, não é assim, o evangelho não pode, eu vos digo, que não pode ser assim, disse Jesus, a gente tem que fazer bem, não é com a mesma medida, ser cristão não é fácil não, é duro, é duro, muitas vezes dá mais prazer responder na mesma medida, mas o evangelho não quer isso, então eles vão voltar, daqui uma semana, possivelmente, veio uma ligação e veio, veio uma ligação de explicação, da necessidade, eu disse, não, isso não pode ser por telefone, não, isso tem que ser olho no, olho, não dente no dente, mas olhando nos olhos, e ele, que é um excelente vizinho, é um amigo, eu fiz ponte com ele, olhando nos olhos, eu contei a ele a história, eu fiz, lembra-te, eu fiz memória com ele, e eu contei o que disse meu pai, e ele disse que meu pai estava certo, vamos aplaudir os bons ensinamentos, a gente se curva, a gente se curva aos bons ensinamentos, diz, você pode mandar fazer agora, apenas lembre-se, que nós somos vizinhos, e a gente precisa ser o que? Bons vizinhos, amém? Então, queridos irmãos, uma forma da gente ser sal, de a gente ser luz, é fazendo comunhão, padre Ranier uma vez falou, olhando para diversos escândalos, que estava acontecendo naquela época, na igreja católica, ele citou alguns, que não é o caso aqui, eu estava presente, foi até duro ouvir tudo aquilo que ele falou, que tocava o nosso retrato que nós estávamos vivendo, mas ele falou, que mesmo assim, tudo aquilo que ele estava dizendo, tinha algo ainda mais grave, nossa senhora, tinha algo ainda mais sério, que atingia não só a igreja católica, mas atingia todos os cristãos no mundo inteiro, eu disse, o que é que vem agora? Que bomba atômica é essa agora? Pior do que isto, é a divisão dos cristãos, ele disse que nada é pior, na história do cristianismo, da igreja católica, do que as divisões, vocês imaginem uma família dividida, vocês imaginem uma comunidade dividida, está no evangelho, o reino, a família, a comunidade que se levantar destruída, não precisa ter inimigo de fora não, ela por si mesmo se destrói, ela sozinha se acaba, uma família dividida, não precisa ter inimigos não, ela sozinha se destrói, tinha treze irmãos, mas a gente era de uma família tão unida, e é importante demais, a unidade familiar, de um carisma, e a unidade da igreja, Gandhi dizia isso, Gandhi não era cristão não, como vocês sabem, mas ele reunindo seu conselho, seus líderes, ele disse uma coisa muito importante, que tem a ver com essa comunhão de hoje, que a fraternidade está propondo, a gente ser testemunha, ser sal e luz é testemunhar Jesus Cristo pela unidade, pela comunhão, na diversidade, ele dizia para ele, vocês estão preocupados com o quê? Com os inimigos vizinhos, vocês estão preocupados com o quê? Com os países que se levantam contra nós, eu não tenho nenhuma preocupação contra eles, não tenho, eu tenho preocupação com os inimigos dentro de casa, do próprio sangue, dentro da própria nação, um reino que se levantar dividido, acabou, nós que somos de comunidade, a gente sabe a importância de sermos família, a importância de a gente poder fazer ponto, a gente construir junto, e a gente realmente ser fraterno, na minha casa, nós somos cinco pessoas, quatro mulheres e um homem, nós somos muito unidos, eu nunca precisei nem a mãe tocar numa filha, eu nunca precisei repreender uma filha, mas muitas vezes tem alguns assuntos que tem que ter votação, e é lógico, se tem uma votação lá em casa, eu sempre estou perdendo, é quatro, a um, porque quatro mulheres, elas se unem logo, não pai, desculpe aí, o senhor está sozinho aí, nós somos a maioria, o senhor tem que ficar calado e aceitar e paciência, vamos mudar isso aqui, fica melhor, peraí, vamos pensar aqui, vamos refletir, aí a mais velha diz assim, eu sou contra, a segunda, eu também sou contra, e a caçola, eu já disse que sou contra, e a mãe, eu estou com as filhas, e é quatro a um, queridos amigos, quero convidar vocês mesmos, através do meu testemunho, é isso que eu estou trazendo para vocês, porque eu tenho sido, e procuro ser, essa pessoa de comunhão a nível nacional, a nível internacional, por isso estou à frente dessa fraternidade, provisoriamente, das novas comunidades, a gente precisa aprender, trabalhar com o diferente, é assim ou não é? Nem os gêmeos são iguais, são? Recentemente, a minha segunda filha, que é linda demais, dizem que parece comigo, ela foi ao médico, coisa de mulheres, e ao doutor, disse assim, olha garota, você é tão linda, e ela realmente é linda, então, você tem esse sinalzinho no rosto, ah, eu tenho, normalmente esses sinais assim, tem os perigos, etc, tal, é bom você tirar, e essa coisa toda, de jeito maneira, ele disse, mas porquê? Você está com medo? Não se preocupe não, não vai doer não, ela disse, não, olha o dedinho, não é medo de nada, sabe porquê eu não quero tirar o meu sinal, doutor? Não é medo, é pertença, é que esse meu sinal, igual, no lugar que eu tenho, o meu pai tem igual, olhem na internet, vocês encontram, vocês vão ver que essa minha filha, o mesmo sinal que eu tenho, ela tem aqui, esse sinal está nela, e a caçula, tem o mesmo sinal, que eu tenho na perna, mas é muito interessante, essas minhas, três filhas, elas são muito diferentes, diga, são muito diferentes, vou provar a vocês, que elas são diferentes, depois vocês vão julgar, se elas são diferentes ou não, chega a minha filha Débora, eu preciso falar com o senhor, eu disse, minha filha, é o seguinte, eu estou terminando agora, um trabalho, porque eu já vou viajar, o senhor só vive correndo, o senhor vive viajando, tem o que eu preciso falar com o senhor agora, tá bom, desculpe, vamos conversar, é uma filha, a mais velha, chama Débora, e a segunda, oi pai, tudo bom? Tudo, ah, o senhor vai viajar, não é? Se cuide, viu? Vou fazer o check-in, daqui a pouco está no seu e-mail, no seu WhatsApp, tá bom? Olha, quando o senhor tiver um tempinho, o senhor me avisa, que eu queria conversar com o senhor, mas não era sério não, tá bom? Não, minha filha, vem, a gente já conversa agora, estão indo porquê? São diferentes ou não, até aqui as duas? Tem a caçula, Oi pai, tudo bom? Tudo, o senhor chegou de viagem, foi, foi, e essa minha caçula, ela tem, habilidade de comida, tudo que vocês puderem imaginar, ela sabe fazer, então eu, eu chego na cozinha, e eu pego um doce, ou um bolo, tire a mão daí, minha filha, o que é isso? Eu cheguei de viagem, eu estou com fome, essas coisas, o senhor não pode comer, aí eu dou uma voltinha, tomo água, quando ela está ali, eu pego um pedacinho, ela chega e toma da minha mão, eu já disse que o senhor não pode comer, essas coisas, deixe de ser teimoso, é diferente ou não é? Mas elas continuam, sendo quem? Minhas filhas, diga, conviver com o diferente, caríssimos irmãos de comunidade, de modo especial, fundadores, eu como obra de Maria, como pessoa, eu nunca perdi nada, em construir com os outros, a obra de, amém, nada, nada, se a obra de Maria, ela é forte, como ela é hoje, porque eu sempre, aprendi, construir juntos, eu trabalho, cerca de 20 anos, com a fazenda da esperança, não tem nada a ver, com a minha espiritualidade, primeiro, ora em língua, o Frei Hans, não quer nem saber, dessa, essa questão de orar em língua, ele respeita, mas não tem nada a ver com ele, nós rezamos por cura, temos essas expressões, de dançar, de cantar, esse formato, a fazenda da esperança, não tem, mas nós moramos juntos, trabalhamos juntos, em outras, várias casas juntos, se eu tivesse a quantidade de missionários, eu estaria hoje, pelo menos em 30 países, junto com eles, porque chegou uma época, que o Frei fez um convite, para abrirmos as casas juntos, seja masculina e feminina, nós trabalhamos juntos, ontem à noite, eu estava nos 30 anos, da fazenda feminina, e eu digo para vocês, o que é que tem a ver, fazenda da esperança, com obra de Maria, uma espiritualidade focolarina, social, o outro é social, mas é carismático, o estilo da renovação, carismático é único, você já sabe, como é que a gente faz, reza pulando, cantando, levantando os braços, batendo palmas, é um estilo próprio, mas é fantástico, trabalhar com o Frei Hans, a minha dor, é a dor deles, a lágrima deles, é a minha lágrima, nossas economias, quando um está precisando, a gente se junta com força, um ajuda o outro, um paga até a conta do outro, quando precisa, a gente reza juntos, eu quando sei que tem uma coisa boa, eu ligo lá para ele, olha Frei, eu descobri isso aqui, e olha, tem isso aqui para tu, vem para cá, muitas vezes, a gente passa 15 dias juntos, trabalhando, atrás de caminhos para o carisma, e eu queria que vocês, aplaudissem a Fazenda da Esperança, eles são fantásticos, ah, mas não tem só a Fazenda da Esperança não, aonde é que vocês estão lá? Essa canção nova, é a cara do Padre Jonas, é a cara, é o corpo, é as mãos, é os pés, é a cabeça, é 28 anos de parceria, vocês não tem ideia, do que é, o dom, canção nova, na vida da obra de Maria, vocês não tem ideia, como é importante, eles dizem que é, é importante, para os dois lados, a grande, não é verdade isto, é muito mais importante, que mais tem a ganhar, é a obra de Maria, do que é a canção nova, mas nós somos, duas comunidades irmãs, nós partilhamos tudo, as alegrias, as dores, da mesma linha da Fazenda da Esperança, ou ainda mais, com a canção nova, ainda é mais, todo mundo, vai para a sua cozinha, vai, eu vou para a cozinha deles, eu abro a geladeira deles, com o Eto, não é possível fazer isso, que ele não gosta, nem comigo, nem com a Luzia, mas muitas vezes, se a gente vai almoçar, ou jantar, eu ainda pego um pouquinho, de comida do prato da Luzia, eu ainda pego um pouquinho, do meu prato, olha Gilberto, tão gostoso, e pega, no sentido, que a gente é muito família, e é muito bom, construir, com a canção nova, não só a obra de Maria, mas outros carismas, que também estão ligados, a canção nova, eu poderia também, trazer Cátia, que estará aqui, esse caminho, que eu tenho feito, com a renovação carismática, católica, a importância, os dois lados, ganham com isso, o reino, ganha com isso, e o diabo, é quem? É o diabo, é quem perde, com o próprio Hamilton, da Boa Nova, a gente tem cada vez, caminhado mais junto, nem ele está perdendo, nem eu, e os dois, estamos ganhando, e o reino, está ganhando, não tenha medo, de construir, ponte, a gente quando é unido, a gente quando é irmão, a gente sente até a dor do outro, não é assim não? A Luzia está ali, ela danada, às vezes ela até na minha voz, ela diz que eu não estou bem, é assim Lu? Ah não, não me engane não, você não está bem não, vamos aplaudir ser uns, vamos aplaudir ser unidade, ser comunhão, quando a gente se une, a gente se sente mais fortalecido, a pior coisa, é você gastar energia brigando, não é assim, o saldo de uma briga, é terrível, é escandaloso, todo mundo perde energia, é assim, e o saldo, é o enfermaria ou o hospital depois, mas quando a gente se une, a gente tem paz interior, tem alegria, a gente dorme melhor, é assim, paz interior, crescimento espiritual, e o reino de Deus, é engrandecido, é engrandecido, então esse convite a comunhão, ele é de grande importância, para a vida da igreja, para a vida, de todo o povo de Deus, da comunidade, mas também, para a nossa vida, pessoal, a gente precisa, trabalhar a comunhão, a gente precisa, trabalhar, a unidade, queridos irmãos, estou, praticamente concluindo, e vou pedir a Hamilton, que ele se prepare, para fazer uma oração, para rezar, como eu falei, ao ministério dele, para que a gente saia daqui, com esse compromisso, de a gente, sempre dizer sim, para a comunhão, para a unidade, e a gente sempre dizer não, para a divisão, recentemente, uma pessoa me procurou, e essa pessoa que me procurou, ela precisava, perdoar uma pessoa, essa pessoa tinha ferido bastante, ela, essa pessoa estava doente, e, pessoa doente, é doente, e na hora, disse, verdade, mas também, verdades, e essa pessoa, estava muito ferida, e porque ela estava muito ferida, gerou nela, toda, uma, um processo, um processo, de, totalmente, a sua, língua, toda a sua, a sua boca, totalmente, cercada, de, ferimento, essa coisa toda, e ela, um pouco deprimida, sem dormir, e eu, fiz a ponte, para que as duas pessoas, que tinham importância, uma para a outra, se perdoasse, mas o que era lindo, é que essa pessoa, que foi ferida, não sabia, todo um processo, que a outra pessoa, estava vivendo, depois que ouviu o perdão, foi que ela compreendeu, que por conta, de toda aquela ação, ou aquela reação, tinha um momento, de muita dor, de muito sofrimento, que a pessoa, estava passando, e a pessoa, não estava, entendendo, que aquela outra, não estava, do lado, e ela estava, apenas, ela não entendia, o que a outra, estava passando, por que eu estou, dizendo isso, porque eu tenho, tantos exemplos, como esse, e você também, tem na sua vida, você também, tem na sua casa, uma pessoa, diz, ah, você entende, bem, a pessoa, quer mostrar, algo, quer explicar, e nem sempre, isto é, compreendido, na fraternidade, houve, uma polêmica, e age, gastando energia, a Luís, sabe essa história, briga, para lá e para cá, não, mas não é assim não, não, não é assim não, mas você está errado, calma, calma, deixa o outro falar, e quando um começava, o outro, não, mas não é assim não, mas não é desse jeito não, calma, porque tem a tradução, tem que esperar o outro terminar, depois de quase quatro horas de briga, quase quatro horas, de briga no sentido, de não se entenderem, quando pararam para pensar, e foram ouvir, o que um estava dizendo, e o que o outro estava dizendo ao outro, eles estavam querendo a mesma coisa, vocês acreditam nisso? isso aconteceu de verdade, no Vaticano, quatro horas, cada um se defendendo, mas no fundo, eles estavam querendo a mesma coisa, a mesma coisa, feche seus olhos agora, eu vou chamar a Milton, porque o momento agora é oportuno, para que a gente reflita, a gente pense, qual é a ponte que eu tenho que construir, e qual é o muro que eu tenho que derrubar, e esses olhos fechados, possam ajudar a gente a enxergar a vontade de Deus em nossa vida, a construção da comunhão, construir a comunhão, abertos a ela, e esse canto tão antigo, pode servir de oração para nós, ele é realmente, a confirmação, desta bendita palavra, desta bendita pregação, nós oramos, com esta música, em cima daquilo que, Deus falou através de Gilberto, Oh Jesus, não me deixe jamais, caminhar solitário, pois conheces, a minha fraqueza, e o meu coração, vem ensina-me a viver, ver a vida, na tua presença, no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união, vamos mais uma vez, Oh Jesus, não me deixe jamais, caminhar solitário, pois conheces, pois conheces, a minha fraqueza, e o meu coração, vem ensina-me, vem ensina-me, a viver, a viver, na tua presença, no amor dos irmãos, no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união, você pode ficar em pé, pode pegar na mão do seu irmão, pode pegar na mão do teu irmão, isso é prova de amor ao Senhor, essa é a maior prova de amor ao Senhor, a comunhão com os irmãos, não tem outra maior, não tem outro desejo maior do Senhor, do que a nossa comunhão, a comunhão no seu corpo, no seu sangue, a comunhão, aperta a mão de quem está do lado, não tenha medo não, olha para ele, como fez de Roberto nos olhos, é isso, é isso, é isso, Oh Jesus, não me deixe jamais, caminhar solitário, é verdade isso, pois conheces, a minha fraqueza, e o meu coração, levanta esses braços e diga, vem, vem ensina-me a viver a vida, na tua presença, de que maneira? no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união, balança bem esse corpo, e grita, te amarei, te amarei, Senhor, vivendo assim, eu só encontro a paz, e alegria, bem perto de ti, na comunhão, do único corpo, te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, eu só encontro, a paz, e alegria, bem perto de ti, olha para cá, um pouquinho, ainda de mãos dadas, solte a mão não, nós precisamos fazer uma descoberta, nesse congresso de comunidades, esse retiro, nós precisamos descobrir uma coisa, desde ontem que veio na minha cabeça, Gilberto confirmou isso, nós precisamos descobrir, se nós, estamos construindo, Pentecostes, ou se estamos construindo Babel, em Babel, falam a mesma língua, mas ninguém se entende, e tudo vai para o chão, em Pentecostes, línguas diferentes, mas todo mundo se entende, e o reino de Deus é construído, quem somos nós? Quem somos nós? Não sei, segura na mão mais uma vez, e pergunta, Babel ou Pentecostes? Babel ou Pentecostes? Babel ou Pentecostes? É construir juntos, ou tudo vai para o chão? Construir juntos. Então balança mais forte, dá um ritmo mais forte, aí vai lá, vamos construir juntos, vamos lá. Ó Jesus, não me deixe jamais, isso é um pedido sério, vem ensina, de que maneira queremos viver? De que maneira queremos viver? Isso é Pentecostes, levanta esses braços e grita, te amarei, eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti, te amarei, eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti, e se é Pentecostes, deixa o canto em língua sair, deixa o Espírito construir essa comunhão, aperta a mão do seu irmão, solta a voz no canto, você que acompanha também, você que acompanha por todas as redes sociais, pela TV Canção Nova, deseja, anseia, anseia pela comunhão, é a comunhão dos carismas que faz a evangelização, o reino de Deus cresce na comunhão dos carismas, na graça, na bênção, é Pentecostes, é cultura de Pentecostes, nós não estamos construindo Babel, nós estamos construindo Pentecostes, o reino de Deus, não tenha receio, aperte a mão e balance esse corpo com alegria, porque é preciso, a comunhão precisa da nossa participação, comunhão e participação, até balança um pouco seu irmão, puxa ele, solta ele, puxa ele, puxa ele, vai construindo a comunhão, ora, ora, porque precisa de oração, precisa de oração, precisa de comunhão, precisa de mãos dadas, precisa de unidade, Precisa de muita coisa Muita coisa, muita coisa Muita coisa, muita graça Muita benção Muita benção, muita benção Solte a voz cantando esse refrão É o nosso pedido desta manhã Ó Jesus, vamos lá Ó Jesus, não me deixe Pois conheces a minha fraqueza e o meu coração Para toda renovação carismática, Senhor Aproveitando os ensinamentos dos mais velhos de todos eles O amor Eu gostaria que só as mulheres peçam isso agora Ó Jesus, vai Ó Jesus, não me deixe Os homens podem orar em línguas Ora em línguas Deixe Pois conheces a minha fraqueza e o meu coração Deus conhece o seu coração de mulher Sabe das dificuldades Vem, ensina-me a viver a vida Na tua presença Eu sei que você quer Nossas dificuldades Nossas dificuldades enquanto homens Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e alegria Bem perto de Deus Olha para quem está Olha para quem está do lado e pergunte Você é Pentecostes ou é Babel? Se for Pentecostes, aplauda e grita com alegria Quem acredita, aplauda e grita Aplauda para valer, aplauda, 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 aplauda Mas não faça só isso Agora sai do seu lugar e abrace pelo menos cinco pessoas Celebrando Pentecostes Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e alegria Bem perto de Ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e alegria Bem perto de Ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e alegria Bem perto de Ti Levando esses braços comigo e diga, Senhor Jesus Eu te agradeço Eu te agradeço Somos Pentecostes Aplauda mais uma vez Coloque suas mãos assim abertas E diga, obrigado, Senhor Liga, muito obrigado, Senhor Eu peço ao Gilberto que venha trazer mais um pouco essa palavra Que é tão necessária ainda pra gente ouvir Deus quer falar mais Já falou muito, não já? Mas Ele quer falar mais alguma coisa Escute com atenção Não, tu deve ficar aqui Vem cá, Luzia Eu vou terminar Vem cá Vamos aplaudir a Luzia com muito carinho Coisa boa Eu queria que você visse a cara dela Quando eu chamei dela Essa cara linda dela É querida, não é? Fica aqui no meio Fica bem No meio de nós Bendita entre os homens Queridos irmãos Eu estou com duas pessoas que eu amo muito Essa aqui é muito querida, viu? Ela representa Apresenta o Padre Jonas aqui com a gente Não é não? O Padre Jonas não veio e manda a Luzia O Padre Jonas está Chegou também Mas enfim Vejam o que é um carisma E é muito importante a gente aprender Com o carisma do outro Quando eu olho para a Luzia Eu quero aprender com o carisma Que Deus deu a ela Isso não me empobrece Não me diminui Mas me enriquece Ninguém sabe rezar com a Luzia É assim ou não? Dá esse microfone aqui a ela Para ver o que é que sai Aí eu vou dar Mas no sentido Mas a Luzia é única A gente viu que nem os gêmeos são iguais Então não contar com a Luzia Num evento Num acampamento É um prejuízo para o reino muito grande Não é assim? É Mas a Luzia Pelo menos eu nunca vi Ela não sabe tocar violão não Eu nunca vi a Luzia no Ministério de Música Já foi no... Antigamente não tinha ninguém Vocês já viram Não tinha ninguém Ela foi Depois ela passou para o Ministério do Canto Ficou no canto rezando E vocês estão percebendo que a Milton Ele vem De repente ele pega tudo que é falado E faz com que a gente faça um compromisso com o céu Através da oração, do louvor De levar isso adiante Ele toca, ele canta Ele é ministeriado nisso Agora se ele quiser trabalhar sem mim E a Luzia sem mim Eles vão ter um grande prejuízo Porque eu sou um articulador Eu sei organizar para ficar da melhor maneira possível para eles Eu sei mandar caprichar no som No palco O melhor para organizar Para eles entrarem e trabalharem Eu sei fazer Com isso A canção nova Ser parceira comigo A boa nova Ser parceira comigo Não empobrece eles Não diminui o carisma deles Mas torna eles mais fortes Porque o meu dom também serve para eles E o dom deles também serve para mim E agora eu vou deixar a Luzia rezar um pouquinho para a gente Porque nossa Quem manda receber os dons é para colocar em prática Sal da terra e luz do mundo Você pode pensar agora Sal da terra e luz do mundo Pode até repetir comigo Sal da terra e luz do mundo E deixe que essas palavras sonhem no seu coração Sal Sal da terra e luz do mundo Senhor nós estamos aqui Eu confesso que Por muito tempo Eu tenho buscado Eu tenho pedido Espírito Santo Eu tenho suplicado Pela tua palavra Pelos sacramentos Pela fraternidade Que eu quero ser sal Eu quero ser luz Mas também Mas também muitas vezes Senhor Eu não consegui Muitas vezes Eu me deixei levar Pelo meu ego Pelas minhas feridas Pelos meus traumas Pelos meus defeitos Pelas minhas misérias E fiquei focada E fiquei focada No negativo Por isso eu não iluminei Por isso eu não salguei no tempero certo Mas Senhor tu me amas Tu me amas Tu me concedes a graça De na luz do Espírito Santo Perceber minhas fraquezas E é o Senhor Que vem em meu auxílio Vai conversando com Jesus assim Como eu estou conversando Nós olhamos para o Pai Nós olhamos para o Filho Jesus Cristo Nós queremos nos embeber Do Espírito Santo Somos Da geração de Pentecostes Mas precisamos Senhor Da sua graça Dai-nos Senhor A sua graça Vai pedindo Dai-nos Senhor A sua graça Da unidade Com os outros carismas A comunhão Para sermos sal Para sermos sal da terra E luz do mundo Mas também Ali Internamente Na nossa comunidade Na canção nova Senhor Você diz a sua comunidade O nome Da sua comunidade Que representa Cada pessoa Que vive ali Na sua comunidade Que foi chamado Vocacionado Vocacionado Para esse carisma Bendito seja Senhor Vamos louvar pelas nossas comunidades Louva pelo seu carisma Senhor eu vos louvo Pela canção nova Porque eu creio Que a canção nova É obra tua Senhor Ela é conduzida Pelos humanos Por nós humanos Pessoas E por isso Cheia de fragilidades Mas ela É de Deus Ela É Um carisma Autêntico Ela É De Deus Por isso Senhor Revela-nos Os seus planos Dá-nos a graça De perceber Aí na nossa comunidade Os pontos de luz Na canção nova Os pontos de luz Mas também Os pontos De sombra E também Senhor Ainda O tempo De escuridão De trevas Nós queremos Senhor Colocar A luz Focar na luz Focar na verdade Na transparência Focar Senhor Na sua graça Na ação do Espírito Santo Na nossa comunidade Por isso Retira de nós Todo negativismo Por isso Senhor Lava-nos Com o Teu Espírito Santo Purifica-nos Senhor Nós queremos Ser sal Tempero Uns para os outros Onde Senhor Na nossa comunidade Nós salgamos Demais Ou Está sem sabor Senhor Venha dar o equilíbrio Para a nossa vida Para o nosso carisma Bendito seja Senhor Glorificado Sejas Nosso Deus As vezes No meu peito Bate um coração De pedra Magoado Frio Sem vida Aqui dentro Em linha Acontece em nossas comunidades Não quer saber Te amar Nem sabe São as trevas São as trevas Vamos cantar Vamos cantar mais alto E mais forte Vamos declarar Serás o nosso Deus E nós seremos o Seu povo Serás o nosso Deus E nós seremos Com as duas mãos erguidas Para todo esse rincão Terra Água do amor Água do amor Água do amor O Espírito de Deus Nosso Senhor Jesus Por favor Jesus Manda teu Espírito Para transformar Meu coração Jesus Manda teu Manda teu Espírito Para transformar Meu coração É essa luz Que vai chegando É chegando Continue a orar em línguas Mas feche os seus olhos Incline o seu rosto Para o alto Deixe a claridade Desse ambiente Sinalizar A ação do Espírito Iluminando as trevas Que estão dentro de nós Na comunidade Em toda corrente de graça Construindo nossa vida Nos unindo Um ao outro Sem parar de orar Circule seus braços Para todos os lados Desse rincão Desejando A oração É mais desejo Do que palavra Desejando A comunhão Entre os carismas Desejando As pontes Construídas E os muros Derrubados Desejando A comunhão Com todos Com todos Com todos Estenda esses braços Na direção De quem você Nem conhece Significando Esse desejo De comunhão Esse desejo De estar junto Com alguém Que Deus Talvez ainda Vá lhe apresentar Estenda a sua mão Na direção De cada pessoa Que está nesse rincão Na direção Da canção nova Essa comunhão Com esta bendita Obra de Deus Com a obra De Maria Com todas As manifestações Com toda Corrente De graça Não ponha Suas mãos Para o alto Mas na direção Das pessoas Na direção Das outras Comunidades Na direção De quem A gente vai Construir Comunhão Construindo Ponte E finalizando Procure alguém Do seu lado Assim E faça assim A construção De uma ponte Construa ponte Com alguém Do seu lado E cante Esse refrão Pedindo isso Jesus Manda teu espírito Vamos cantando Forte Canta ministério Jesus Manda teu espírito Para transformar Meu coração Meu coração Força! Jesus Manda teu espírito Para transformar Meu coração Eu profetizo que muitas pontes Já foram construídas Aplaude o Senhor Com toda a festa E com toda a alegria Do Senhor Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play Música 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 Música